E morreu Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do Cacique Eds Hoje eu já comecei com o passarinho do Roy Aquele passarinho que toda vez antes de você subir qualquer campanha Pra você publicar qualquer anúncio Você tem que vir aqui ó Dar aquela assoprada no passarinho Ai que delícia Esquece porque eu trouxe o passarinho do Roy Eu vou explicar pra você, pra você poder entender Hoje eu vou passar um conteúdo pra vocês Onde vai aumentar muito, muito mesmo o seu Roy Isso eu tô falando de gerenciador Hoje eu vou te ensinar a como você fazer um traqueamento bem feito Isso é uma parada onde ninguém ensina Se você pensar isso aqui no YouTube Você não vai encontrar ninguém ensinando isso pra você Porque são coisas que realmente diferenciam os homens dos meninos Saca? Aquela pessoa que é afiliada à casa de aposta Ela sabe subir um anúncio, fazer uma LP Fazer ali um spam offer Não sei o que, converter no X1 Agora por isso ela sabe realmente fazer um traqueamento bem feito Junto com a casa de aposta Pra ela poder saber aonde é que o lead tá vindo Se o lead tá vindo através dos stories Se o lead tá vindo através do feed Através de qual anúncio Se é anúncio qual público Isso tudo galera é muito importante É muito mesmo Quantos mais dados você tiver Mais fácil fica de você otimizar suas campanhas E você conseguir escalar Saca? Pra você entender melhor Vamos lá Hoje existe duas maneiras De você estar fazendo o seu traqueamento ali Por exemplo, dentro do Facebook Ads Que é pelo Pixel E a outra que é pela UTM Só que eu sei que pra você que é afiliada Na maioria das vezes você não tem nenhum dos dois Você não sabe fazer UTM E também você não consegue colocar o seu Pixel Dentro da caixa de aposta Mas hoje eu tô aqui com a Cicl Pra poder estar resolvendo esse teu problema Além de você conseguir E aprender a fazer o traqueamento via UTM Pra você realmente ter certeza Da onde está vindo E não por causa disso também Só dependendo do Pixel Eu também até o final desse vídeo Eu vou estar te falando Como é que você pode estar rodando Numa casa boa Que paga bem Uma casa que vai legalizar Que tem uma visão a média e longo prazo Aonde você vai poder realmente ganhar dinheiro com LTV Gerar aquela famosa renda passiva E uma casa também Aonde você consiga instalar o seu Pixel No site deles E você está recebendo ali os seus eventos de cadastro Por X, etc. no gerenciador Que maravilha Isso é a coisa que todo mundo quer Fechou então? Você vai enrolar? Vamos para o telão do computador? Vou pegar aqui meu Mac Bora lá Ó, editor, joga aqui para o telão do computador Galera, tô aqui dentro da caixa de aposta Que vocês podem ver aí a StartBet Essa daqui é o painel deles de afiliado É a CellExpert, beleza? É um painel muito bom Eu gosto muito de utilizar o CellExpert E aqui, ó Em registro, report Aqui a gente tem aqui os dados De todas as pessoas que estão se cadastrando aqui No nosso link, tá? É claro, não é em tempo real A CellExpert costuma atualizar Acho que a cada seis horas Se eu não me engano Mas aqui a gente já consegue ver vários dados Ó, de AFP, tá? Eu vou te explicar Quando você vai trackear o UTM Existe a chave e existe o valor A chave é, por exemplo O UTM Campaign O UTM Search Que é da onde está vindo Aí tem UTM Name Aí você pode... Isso existe várias Várias chaves de UTM já Que cada plataforma Ou cada casa de aposta utiliza Por exemplo A UTM que se você rodar na Betano É só o C É um C minúsculo Só isso Essa é a chave da Betano Da Hotmart Tem aquele SCK, né? Que é o da Hotmart Aí ela também aceita ali o Campaign O UTM Search, etc O UTM Medium Aí, por exemplo, o Telegram Se você for mandar o UTM pro Telegram Ó, pra vocês verem o conhecimento Isso é umas paradas Onde ninguém vai te falar E ninguém faz também Isso até pode parecer um vídeo chato Mas é o que vai realmente Elevar você para o próximo nível Beleza? UTM ali pro Telegram É só o T minúsculo Então, quais são as chaves Aonde você tem que colocar ali A chave e o valor Que no caso A Cell Expert Que é a plataforma ali de afiliado Que é a Startbet Liza Qual que é a chave que ela aceita? Ela aceita as seguintes chaves Vão vir aqui, ó Em Marketing Default Links Ó, Dinâmica e Parâmetros E aqui, ó Ela aceita o AFP AFP1 AFP2 AFP3 E vai até o 9, beleza? Então a gente tem bastante chaves Para a gente poder estar aí Isolando cada coisa que a gente quer Receber aqui dentro da nossa Dash Aqui da Startbet, beleza? Vou voltar aqui agora em Report Registro Report Olha, esse painel aqui é bem simples de mexer, viu? Ó, voltei aqui Legal Dá uma olhada só As métricas que eu tenho aqui Então no caso Na AFP0 Eu mandei o IG Eu mandei ali o Theme Search Da onde está vindo? Está vindo no Facebook Está vindo ali do Instagram Então aqui, ó FB ou IG Na AFP1 Eu mandei ali o meu público No caso aqui, ó Público aberto Posicionamento automático E depois A AFP2 Eu mandei também ali O público Né? O nome da campanha E etc Que eu sempre costumo colocar também O nome da campanha ali Qual que é o público Para ficar mais fácil de eu já bater o olho e saber Depois que eu falo Calma que já já No meu gerenciador Você vai ver Onde está essas nomenclaturas Vai fazer tudo sentido para você Beleza? E na AFP3 Eu mando a imagem Então no caso aqui, ó Imagem 3 É que está falando, ó Imagem 3 É que eu estou utilizando E na AFP4 Eu mando ali Onde realmente Qual que é o posicionamento isolado No caso aqui Facebook Stories Foi da onde esse lead veio Legal? Então tudo isso, galera Ajuda para eu saber Da onde está vindo o meu público Aonde que eu vou escalar O que eu preciso fazer E eu não me sinto perdido Em momento algum Saca? E isso não é só para você Que faz o tráfego Direto para cá de após Isso é para você também Às vezes que tem um expert E você precisa saber Aonde que a galera Está se cadastrando E aonde está depositando Então você pode vir aqui, ó Vou mostrar aqui pela Dash aqui E aí depois a gente vai Para o gerenciador, tá? Mas no gerenciador É só para configurar Realmente o real traqueamento Está aqui Só fora também Eu faço outro tipo de traqueamento Que na minha estrutura, né? Através do link e tal Ali com o short link Para poder mandar o pixel Para o seu clique Em cada link Eu faço outro vídeo sobre isso Vocês vão gostar também Mas bora lá Focando aqui Vamos supor Que você tem um expert, né? E aí você quer saber Da onde a galera Está se cadastrando Se é, às vezes O link está na descrição do grupo É o link que você está mandando Se você está mandando Um link diferente na live E você quer saber Se a galera está se cadastrando Só na live Ou se é nos stories Como que você vai saber isso? Isso é importante Porque daí você foca O seu pitch Você foca ali Realmente toda vez que você for Fazer uma parada Uma ancoragem Um pitch Você faz naquele local Que você sabe Que é onde a galera Está se cadastrando E aí você economiza Energia nos outros lugares Porque a galera Já não está se cadastrando por lá Saca? Então aqui na StartBet Você vai vir aqui em Default Links Vai vir aqui em Dynamic Parâmetros E aqui vamos supor Que você pode clicar aqui na AFP0 E aqui você coloca Stories Beleza? Pronto Aqui está o teu link Você já pode copiar esse link E aí você pode encurtar ele ali Através do short link, etc Ou qualquer outra ferramenta Bitly E aí esse link Que o teu expert Só vai divulgar nos stories Aí agora Tu vai fazer outro link E esse link é o que ele vai mandar na live Aí você vem aqui ó AFP1 E coloca aqui Live ao vivo E aí você vai copiar esse link E esse link vai ser o link que ele vai Então esse link aqui O seu expert só vai enviar Quando ele estiver na live ao vivo Ah Cacique Eu vou fazer um aplicativo Ali pro meu expert Então tu vem aqui ó Dinâmica Parâmetros Vem aqui na AFP2 E coloca aqui App App Tigrinho Tigrinho Um exemplo Aí você copia E esse link aqui É o link que você vai gerar Um iframe Ah Cacique Eu queria também Além de fazer o traqueamento Colocar a AFP Eu também queria pegar esse link Fazer um iframe Pra colocar dentro do meu aplicativo lá A Start lá Pra pessoa poder já ver o sinal e se cadastrar Normal é fácil Separei até um dogs aqui Com alguns códigos pra você Alguns scripts Pra você só copiar e colar E aplicar na sua estrutura Então aqui Eu preparei aqui um script Pra você poder colocar nas suas páginas Nas suas LPs Pra poder passar as UTM pra frente Né Porque essa UTM Ela vai na URL Se na tua LP não tiver esse script Aí no caso A tua LP não vai deixar as URL Seguir ali com as UTM Então até Tem aqui ó Do nosso gestor Del Conte Fiquei se eu te colocar A arroba dele aqui Del Conte E aqui tem um iframe Que é o tema Então aqui ó No caso iframe Aí aqui esse código E aqui ó App Tigrinho Então aqui no caso Já preparei e deixei pra vocês no jeito Aí você só coloca esse iframe aqui ó Esse código aqui na frente Esse script aqui na frente Esse script aqui atrás E aí já pode mandar pro seu app Só colocar lá na tua LP E aí já vai ficar o iframe lá da StartBat Com a FP App Tigrinho E aí você vai saber Quando toda vez que o influencer divulgar Que o teu expert divulgar Ou que você rodar um tráfego Só saber O quanto esse app está convertendo E etc Qual que está sendo ali o público Beleza? Então rapaziada Isso é uma parada onde ninguém vai ensinar Eu quero te dar clareza Eu quero realmente te ensinar A rodar iGame de verdade Você tem uma operação Onde você possa escalar E se você nunca vai conseguir escalar Se você não souber o básico Tem muita gente que está assistindo esse vídeo E acha que isso aqui é avançado Isso aqui não é avançado Isso aqui é básico De verdade E eu até tenho Tantas paradas Que eu quero passar pra vocês Mas isso eu vou deixar pra outro momento Até porque Tem muita coisa que eu ensino aqui no YouTube Mas também tem muita coisa Que eu deixo pra ensinar Só lá dentro da tribo iGame Que é a nossa comunidade Que é a melhor comunidade De iGame do Brasil Tem que respeitar E lá dentro a gente faz calls A gente não esquiva a galera Já passei aqui pra eles Já tem muito tempo Então se você até estivesse lá dentro Você ia beber um pouco mais de água limpa Mas eu não me ligo Eu também passo ouro aqui no YouTube Só chego um pouquinho mais atrasado Tá? Mas fique em paz Que logo menos Quem sabe Você pode ter uma oportunidade De você fazer parte Dessa melhor comunidade De iGame do Brasil Eu tenho certeza Que é isso realmente Que vai alavancar os resultados É você estar perto de pessoas Assim como eu E outras lá Que faturam múltiplos 8, 7 e 6 dígitos Também tem pessoas que estão iniciando Só que pelo fato de estar lá dentro Ela já inicia com o pé direito Então Eu não tô aqui Pra às vezes falar Pô Pode poder ver o que eu ensino aqui Gratuitamente Eu poderia até fazer um curso E tudo mais Não Mas o realmente conteúdo Eu gosto de ensinar aqui no YouTube Eu gosto de entregar muito ouro Agora realmente O que eu gosto de cobrar Até pra qualificar E saber realmente Se você tá disposto A fazer a conta ou não É network Por isso que existe A tribo a game Mas estão com as vagas fechadas Vamos que eu posso falar o que? Segue aí no Instagram Ativa o sininho aqui no YouTube Prepara tudo isso Curte e comenta esse vídeo Pra você ficar por dentro de tudo E não perder nenhuma oportunidade Você ainda não faz parte Da melhor comunidade do Brasil Beleza? Então bora voltar aqui Agora Então aqui já temos aqui A nossa FPT Green E aqui você pode A 3 até a 9 E aqui você pode personalizar Cacique Agora como que eu faço Pra eu poder receber essas metas Que você falou que você tá recebendo aqui Do report Que é a que mostra até Da onde o lead que ele depositou Da onde que ele veio Mostra aqui no Active Report Aqui mostra o Egito E aqui os depósitos Então aqui registram Então Como você faz Cacique? Como você coloca isso no gerenciador? É fácil galera Vamos lá Aqui tá o meu gerenciador Beleza? Tô com umas campanhas Aqui da Start Eu tava até pagando Tem um funil nosso Que eu passei pra galera Até lá da Triwagamer Já tá pagando Menos de R$1 por lead Na caixa de apostas Eu fiz uma alteração Nesse funil Pra quê? Pra poder subir realmente O cadastro O custo Faz aumentar a conversão De depósito E olha só Eu subi 2, 3, 3 campanhas aqui Pra cadastro Pra otimização Pra cadastro E eu subi uma aqui Pra otimização De por 6 Pra poder testar E tô pagando R$36 por depósito Não é FTD Tá? Não é depósito Várias vezes no emulite Mas deixa isso aqui Pra outra hora Beleza? Tem mais vídeo aqui No YouTube Quero passar muito conhecimento Pra vocês Nesse ano 24 É gente que dita Esse mercado Não tem o que fazer Tá? Então vamos lá Ó Vai clicar aqui em criar Criar qualquer campanha aqui Pode ser de cadastro Vê o que for Aonde você vai colocar AzulTeme Pra você receber Todas aquelas informações Essas aqui Dentro aqui da Start Bora, bora, bora Colocar aqui a FP Aqui ó Pra você receber as informações De o posto de um automático E etc Vai vir aqui no gerência Aí você vai vir aqui Na aba do anúncio Beleza? Vai descer aqui embaixo E aqui ó Parâmetros de URL Você vai vir aqui ó Copiar esse código Que eu vou te passar ó Copiar esse código aqui E vai colar ele aqui ó Colou Ó Pronto Colou já era Você pode ver ó Se eu vir aqui E construir um parâmetro Já tá tudo personalizado ó Ó As nossas chaves E o valor dele Dos nossos parâmetros personalizados Que a gente não adianta Galera A gente colocar aqui A UTM O Search O Mail O nome Conteúdo Usar essa já aqui Do que o ProFacebook disponibiliza Porque A CellExpert A CajaPosta Ela não aceita Essas chaves Que são padrões do Facebook Então as chaves que ela aceita São essas AFP Personalizada Então a gente tem que fazer Exatamente o que eu fiz aqui agora Saca? Clicou aqui aplicar Pronto Se você quiser Você pode colocar no link Aqui também No link aqui do teu anúncio Basicamente a UTM O Facebook passa pra frente É essas que você tem que colocar Aqui em parâmetros Se você colocar aqui no link Ele não vai passar pra frente Ele vai passar só o domínio mesmo ali Até o barra E ali dali pra frente Ele não vai passar Saca? Vai só o FB click Então você tem que colocar aqui embaixo Nos parâmetros de URL Tudo que você colocar aqui de UTM O Facebook vai passar pra frente Aí se na tua LP Tiver esse código aqui A menos você usar Tem até algumas hoje Algumas plataformas De criação de página Onde você só ativa um botão ali Que nem a Tomicat E etc E aí ela já passa o tempo pra frente Mas se não É só pegar esse script aqui Colar na tua LP Eu vou disponibilizar pra vocês aqui Na descrição Quando você for pegar esse link Já aproveita e curte e comenta Se inscreve no canal Senão fica muito magado com você Pô Olha isso aqui Quem te ensina isso aqui Então curte e comenta aí Pô Ajuda nós E vamos pra cima Beleza? Colou aqui e etc Publicou Pum Já vai começar a chegar Aqui na StartBet O público E aí cacique O que vai chegar? O que você colocar aqui na campanha? Se você colocar aqui o nome da campanha Aqui por exemplo CBO Traz Escala Aí vai chegar desse jeito lá Entendeu? Aí tem algumas informações Que você não coloca na nomenclatura Ali da tua campanha Do teu conteúdo Do teu anúncio Que vai chegar também Que nem aqui ó O FB E o IG Pra saber de onde ele está entrando Se é no Instagram Se é no Facebook Tem também aqui o Facebook Stories Tem também aqui o Facebook Mobile Reels Então essas coisas Você não precisa colocar na nomenclatura O próprio Facebook envia no automático Mas também tem coisa que eu coloco na nomenclatura Aqui né Que é o público aberto Traço pose automático Que é o posicionamento automático Teste público aberto Traço StartBet Que é o nome da campanha E MG03 Que é o nome do meu criativo Então tudo isso São coisas que eu coloco na nomenclatura E o Facebook passa pra frente Eu recebo aqui Desde o Dacia Expert E galera É isso É bem simples E também bem fácil É que às vezes você não tem acesso ao conhecimento Mas eu estou aqui pra poder te ajudar Vou trazer bastante ouro aqui E é o que eu falei pra vocês Network é tudo Tá Então sempre busque estar próximo De pessoas Que estão no mesmo mercado que você Que estão crescendo Que estão realmente Que não tem medo de entregar ouro Não fica escondendo essas paradas E etc Com medo de alguém copiar Aqui não Aqui é o ouro Aqui a gente solta informação no mercado Pra elevar o nível E a gente conseguir escalar junto a operação Isso é tribo a game Fechou? Então espero que você tenha gostado Se você gostou de verdade Se isso aqui te ajudou Curte, comenta Se inscreve no canal Segue lá também no Instagram ArrobaCaciqueAds Lá também solta muito conteúdo No Reels E nos Stories Que pode te ajudar E se você algum dia tiver a oportunidade De fazer parte da melhor comunidade do Brasil Não perca essa oportunidade Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!